Book 2 Quarenta e três Quarenta e três No jardim zoológico No jardim zoológico Ali é o jardim zoológico Ali é o jardim zoológico Ali estão as girafas Ali estão as girafas Onde é que estão os ursos? Onde é que estão os ursos? Onde é que estão os elefantes? Onde é que estão os elefantes? Onde é que estão as cobras? Onde é que estão os leões? Eu tenho uma máquina fotográfica Eu tenho uma máquina fotográfica Eu também tenho uma câmera de filmar Onde é que estão as pilhas? Onde é que estão os pinguins? Onde é que estão os cangurus? Onde é que estão os cangurus? Onde é que estão os rinocerontes? Onde é que há uma casa de banho? Ali há um café. Ali há um restaurante. Onde é que estão os camelos? Onde é que estão os gorilas e as zebras? Onde é que estão os tigres e os crocodilos? Onde é que estão os gorilas?